Rádio Mania Abre as asas sobre mim Oh, senhora em verdade Especial Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Pois amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim Senhora a liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim Senhora a liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Oh, senhora a liberdade Eu fui condenado Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Pois amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim Senhora a liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim Senhora a liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar por mim Não vou passar por inocente Mas já sofri terrivelmente Por caridade Oh, liberdade Abre as asas sobre mim Oh, liberdade Oh, liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Oh, senhora a liberdade Eu fui condenado Eu fui condenado Eu fui condenado Sem merecimento Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Pois amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim Senhora a liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim Senhora a liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar por inocente Mas já sofri terrivelmente Por caridade Oh, liberdade Abre as asas sobre mim Por caridade Oh, liberdade Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim